TBG em Ningaf Tertend, Capítulo 424, um caminho quebrado Uma forma escura passou entre os enormes galhos das árvores que não paravam de subir. O movimento foi muito rápido e a capa muito densa para que ouvisse os detalhes. Mesmo com real meartativo, não pude sentir nem mana nem éter da sombra no breve momento em que fui capaz de vê-la. O que é que foi isso? Ele perguntou, sua voz aguda com tensão nervosa. Precisamos nos mover, eu disse, procurando em nosso entorno qualquer indício da sombra passageira ou caminho a seguir. As raízes serpenteavam pela água como caminhos sinuosos, a maioria larga o suficiente para suportar uma carruagem puxada por um animal. A água através da qual eles cresceram era tão clara que disfarçava sua profundidade, criando uma ilusão de ótica que fazia as pedras musgosas do fundo do lago parecerem apenas alguns centímetros abaixo da superfície. Para cima ou para baixo? Caera perguntou, seus olhos desfocados enquanto ela utilizava quaisquer sentidos que seus drones fornecessem em vez dos céus. Os galhos são largos o suficiente para navegar facilmente, mesmo para o seu urso, e mais densamente entrelaçados do que as raízes. Olhei para Silvi, que estava deitada rigidamente nas costas de Boio em volta em minha armadura. Ele tinha uma mão sobre ela protetoramente. Isso é arriscado. Se formos atacados, qualquer um de nós pode ser derrubado de um desses galhos. Ei Xulio, meio Fênix, o que acontece quando você se transforma? Você só tem uma asa? Ou você só pega o bico e o rabo? Regis perguntou em tom de provocação. Eu não tenho esses brotos nas minhas nádegas. Posso me transformar totalmente, mas, é difícil manter essa forma, admitiu Xul, aparentemente indiferente à piada de Regis. Ele conjurou um bando de mana que envolveu Bo e Silvi, segurando o meu vínculo. Quando isso foi feito, três orbes de mana brilhante apareceram e circularam silenciosamente sua mão direita. O suor em sua testa e a careta tensa em seu rosto diziam tudo o que eu já estava pensando. Com Xulio e Silvi presentes, esta zona seria mais difícil do que qualquer coisa que enfrentamos em nossa última ascensão. Xulio, mostre o caminho e indiquei uma raiz próxima que poderíamos facilmente escalar e usar para atravessar a água. As raízes são mais grossas nessa direção. Xulio marchou até a borda da pequena ilha em que estávamos e pulou casualmente na raiz, cujo topo se projetava a quase dois metros da água. Ele pousou como uma graça inesperada para um de seu tamanho, olhou em volta e estendeu a mão para ajudar a próxima pessoa. Assim que Caera pegou sua mão, um borrão escuro saiu das sombras e Xulio desapareceu dentro dele. Caera saltou para trás, evitando por pouco um par de longas caudas que foi atrás da besta em alta velocidade. Em um piscar de olhos, a forma borrada se afastou de nós, contornando o topo da água antes de subir e subir na teia de membros enormes acima de nós. Eu canalizei o éter para o passo de Deus, e os caminhos etéricos se iluminaram diante dos meus olhos. Os caminhos se espalharam de mim como um raio violeta, conectando cada ponto a outro, mas apenas por quinze pés. Os caminhos simplesmente foram cortados, aqueles diretamente ao meu redor separados dos caminhos em todos os outros lugares, ambos os conjuntos constantemente em fluxo enquanto mudavam e distorciam, mas nunca se reconectavam. Uma onda de energia de Silvi foi suficiente para explicar exatamente o que estava acontecendo. Raios negros de fogo cortaram a floresta sombria enquanto eu liberava a runa divina. Os tiros de Kaira erraram, seguindo que eu agora podia dizer que era uma criatura em forma de diamante com carne escura. Tinha duas longas caudas semelhantes a chicotes, cada uma com uma farpa nojenta crescendo na ponta. Apesar de seu enorme volume, sua envergadura era tão grande quanto a de Silvi e em sua forma de dragão, ele nadava pelo ar com uma velocidade maior do que qualquer peixe na água. A atenção de Regis se concentrou na criatura voadora, uma zombaria divertida e quando em minha mente. Parece que frango apimentado não combina com a raia demoníaca. Há algo em suas costas, disse ele e com urgência, seus olhos afiados capetando detalhes que o resto de nós não conseguia entender. Acho que está diminuindo. Embuindo minha visão com éter, pude distinguir a mancha vermelha brilhante contra sua pele negra. Enquanto eu observava, a criatura começou a brilhar por dentro, seu voo tornando-se errático conforme as saliências semelhantes a asas balançavam. A forma vermelha e distinta se separou, desaparecendo na água enquanto o brilho aumentava rapidamente. A carne se dividiu e chamas alaranjadas saltaram das fissuras resultantes. Um guincho agudo de repente rompeu da besta, fazendo minha visão girar enquanto a vibração cravava facas em meu cérebro. A distância, uma das asas da besta cortou uma árvore, arrancando o galho do corpo com um horrível som de rasgo molhado. A vibração se intensificou, então parou completamente quando a besta caiu no lago, desaparecendo sob as águas agitadas. Sacudindo os efeitos posteriores das vibrações, pulei na raiz onde Shula havia sido atacado. Fiz uma pausa, procurando na floresta por qualquer sinal de perigo antes de tentar distinguir os caminhos etéricos novamente. Eu estava um pouco além da borda do efeito que eu tinha visto, onde os caminhos se separavam. A ilha em que havíamos aparecido ainda estava desconectada de qualquer outro lugar, mas agora eu podia sentir meu caminho para onde Shula havia caído e não perdi mais tempo antes de pisar neles. Aparecendo a várias centenas de metros de distância no topo da raiz mais próxima de onde o corpo sem vida da criatura estava submerso, foi imediatamente inundado por vapor quente quando uma cascata de bolhas furiosas irrompeu da superfície da água, estourando e espumando, enquanto a nuvem obscurecia o que era acontecendo sob a água. Quando eu estava prestes a pular, algo explodiu. Shula estava fumegando e fumando. Sua pele havia adquirido uma cor cinza acinzentada e veias derretidas percorriam seus braços, pescoço e rosto. Seus olhos brilharam com luz interna, brilhando através do vapor. Enquanto eu observava, porém, a descoloração desapareceu de sua carne. Ele estendeu a mão para a raiz em que eu estava, usando-a para se apoiar. Limpe sua carranca de preocupação. Estou ileso. Ei, chefe, se o vi está pegando tudo, amaldiçoei, de repente sentindo o influxo caótico de Eter começando a surgir contra a armadura relíquia, vazando e arranhando o ar. Eu estava muito sintonizado com o monstro e perdi completamente meu foco em conter o feitiço etéreo. Agarrando Shul, eu, Deus, me aproximei o máximo que pude dos outros. O espaço dentro da esfera de caminhos quebrados crescia rapidamente, e o éter atmosférico era espesso ao redor deles. Concentrando-me em se o vi, empurrei o feitiço de volta para baixo até que estivesse mais uma vez totalmente alojado dentro da armadura relíquia. Isso parece ser apenas um pequeno problema, disse Regis. As bochechas de Caera empalideceram enquanto ela vasculhava a floresta ao redor, sua espada apertada com força em ambas as mãos. Eu nunca senti nada daquela criatura. Só peguei indícios de seu movimento da minha relíquia. Alguém mais poderia sentir sua mana. Ele balançou a cabeça. Abaixo dela, Bo rosnou de frustração. Senti sua boca quando se fechou em torno de mim, disse Shul, sua arma jogada casualmente sobre um ombro. Ainda assim, morreu com bastante facilidade pela expressão incrédula no rosto de Caera, eu sabia o que ela estava pensando. Se aquela criatura tivesse agarrado ela ou minha irmã, o ataque teria acontecido de forma muito diferente. Houve uma mudança na mana em torno de Eli, e seus olhos dilataram dramaticamente. Ela se inclinou para Shul e cheirou. Eles podem não emitir uma assinatura de mana, mas há um cheiro distinto neles. Oleoso é. Eca, nojento. Tipo, peixe estragado. É meio avassalador. Deve ser o suficiente para me dizer quando alguém está por perto. Não vejo motivo para preocupação, disse Shul, dando de ombros. Eu facilmente destruí o Skirai. Se a irmãzinha puder farejá-los com o fedor deixado em minha carne, não seremos pegos de surpresa novamente. Skirai. Você conhece essas criaturas? Shul pousou a cabeça da arma no chão e apoiou-se no cabo. Eu ouvi histórias de bestas de mana semelhantes em epiotos. Abissal Arraia-Céu é um predador incomparável. Seu controle de mana é tão perfeito e suas asas são velozes que até os caçadores de fênix às vezes são pegos desprevenidos. Raio Celeste Abissal, hein? Regis perguntou com um bufo. Um pouco dramático realmente importa como é chamado? Caera disse, com o pescoço girando enquanto observava as árvores. Qual é o nosso plano para superar esta zona com nossas vidas? As raízes estão muito expostas, eu disse, pensando alto. No nível da água, as raízes se projetavam, crescendo uma sobre as outras em uma teia intrincada. Acima, os galhos das árvores gigantes pelo menos tinham folhagem para nos oferecer alguma cobertura. Parecia provável que esses predadores os usassem para ficar fora de vista enquanto observavam qualquer coisa que se movesse ao longo das raízes abaixo. Eu só podia esperar que pudéssemos fazer o mesmo. Caera seguiu a linha do meu olhar. Você acha que poderíamos ir além de onde essas criaturas caçam? Com sua capacidade de teletransporte, poderíamos escalar quilômetros com relativa facilidade. Isso não é tão simples esfreguei a nuca. Sempre que paro de pensar em se ouvir, seu poder aumenta de forma imprevisível, o que só nos coloca em mais perigo. Ah, eu posso resolver isso facilmente. Chu levantou Caera como uma criança e a colocou em boa atrás de Elire. Caera congelou, prendendo a respiração até que acabou, então o soltou como uma rajada. Por favor, não faça isso de novo, ela disse rigidamente enquanto ajustava seu assento no urso, parecendo incrivelmente desconfortável. A confusão de Chu era clara, mas ele apenas deu de ombros. Segure a besta ajoelhando-se, Chu estendeu a mão por baixo de Boio e pegou o urso guardião e todos os outros em seus braços. Se esta criatura for semelhante aos raios celestes de Epiotos, ela será atraída por movimentos rápidos. Chu não esperou por uma resposta antes de flutuar no ar, movendo-se lentamente em direção aos galhos acima. Esperei, observando ao redor qualquer sinal de ataque. A floresta estava calma e nenhum ataque veio. Canalizando o Goldstep, mas não ativando-o, observei a áspera esfera de caminhos desconectados surgir com Silvie. Quando Chu pousou o Boa em segurança, Deus foi até eles, fora da esfera da influência de Silvie. Mesmo no instante que levou para fazê-lo, seu feitiço atacou, fazendo meus companheiros gaguejarem como uma falha gráfica em um antigo videogame da Terra. Reprimi meu controle sobre o efeito e todos se estabilizaram. Caera rapidamente deslizou das costas de Boio, e percebi o brilho prateado quando seus zangões se aproximaram. Não sinto nenhum movimento por perto. Acenando para os outros, apontei ao longo do galho. Era largo o suficiente para vinte soldados marcharem lado a lado antes de fazer uma curva acentuada nas bordas. Sem hesitar, Chu abriu o caminho. Movimentámonos com cautela, tanto para evitar ruídos ou movimentos bruscos que pudessem chamar a atenção quanto para manter o equilíbrio na casca áspera. Eu caminhava ao lado de Boio, enquanto Caera ficava entre mim e Chu. O progresso era lento e o clima tenso. Meu foco estava dividido entre me concentrar em conter o feitiço de Silvi, observar se havia mais raios celestes e procurar um caminho a seguir. Caera e Eli se tornaram nossos batedores principais. A besta de minha irmã aumentará seus sentidos além do que eu poderia conseguir com Éter, e os drones de Caera permitem que ela procure ameaças e cruzamentos facilmente alcançados entre os galhos ao nosso redor. Nós nos movemos para fora, para longe do tronco da árvore, e o galho se estreitou ligeiramente enquanto avançávamos. Nossa primeira transição para outra filial foi relativamente fácil. Escolhi um que cruzava diretamente abaixo do nosso, mas que nos manteria indo relativamente na mesma direção. Conseguimos descer até ele sem incidentes. Mantendo um ritmo lento, mas constante, passamos de galho em galho dessa maneira por 30 minutos ou mais sem incidentes. Arthur, a água Eli apontou por cima da borda para um amplo trecho de lago claro abaixo. Pontos vermelhos sem forma giravam no lago, muito longe para distinguir qualquer detalhe. Mesmo enquanto eu observava, uma sombra em forma de diamante deslizou para a água e uma mancha vermelha saltou em suas costas. Em instantes, o raio celeste e seu passageiro desapareceram na floresta. Algo estava montado nele, disse Eli, inclinando-se sobre a borda do galho para ver melhor. Parecia, ok, isso é estranho, mas quase parecia uma pessoa. Algo parecido com o ser senciente que encontramos na zona nevada. Caera perguntou, esticando o pescoço com curiosidade. Com um choque de preocupação de Regis, olhei para trás bem a tempo de ver outro raio de céu mergulhar de cima. O tempo pareceu desacelerar e eu observei o raio celeste sombrio descer passo a passo, centímetro a centímetro. Conjurando uma lâmina etérea, girei ligeiramente, corrigindo o meu pé na casca irregular e saltei em direção ao monstro. Ao fazê-lo, todo o seu impulso para a frente cessou, depois reverteu e voou de volta para o ar fora de alcance. Em um piscar de olhos, mudou de posição novamente, mudando de posição sem parecer se mover, de modo que ficou três metros à esquerda de onde estava. Mais estranho ainda, voltei a ficar de pé no galho. O tempo, que estava quase parado, avançou tão rápido que não pude reagir à aproximação dos Kirae, nem mesmo para avisar os outros. Ele atingiu nosso galho de cabeça, seu corpo se estilhaçando e jorrando sangue com a força. O galho balançou com tanta força que tropecei em um joelho, meu senso de equilíbrio já prejudicado por ser chicoteado para frente e para trás no tempo e no espaço. Ele gritou, perdendo o equilíbrio completamente, e voou teve que agarrá-la pela parte de trás de sua armadura, então ela ficou pendurada em suas mandíbulas como um filhote. Kirae tropeçou para frente e parecia que ia cair do galho, mas seu pé pressionou contra o ar sólido e ela se impulsionou de volta para uma base mais estável. Ao lado dela, Shul havia girado e brandido sua arma, mas ele só podia piscar em perplexidade com o corpo arruinado dos Kirae. O galho balançou novamente e um tremendo estalo ressoou pela floresta. A madeira rachou onde o raio do céu havia atingido e toda a estrutura caiu 30 centímetros. Bo cravou suas garras e se agachou junto à casca. Shul, reagindo mais rapidamente desta vez, agarrou Kirae e flutuou para fora do galho. Tomando uma decisão rápida de não utilizar nenhuma das minhas técnicas de movimento, temendo que a magia de Sylvie pudesse ser mais perigosa do que uma queda, corri para Sylvie e Elire. Madeira e casca lascadas. Todas as centenas de metros do galho se soltaram e caíram, e nós caímos junto com ele. Eu só pude ver Kirae e Shul voando acima de nós antes que meu corpo se contorcesse. Em algum lugar distante, perto da ponta mais fina, o galho caindo atingiu outro galho de árvore e quebrou novamente com um som como um terremoto. Com seu ímpeto diminuído brevemente, atingi o galho que caía no momento em que ele explodiu na madeira sólida do outro. Empurrando com ambas as mãos e pés contra a casca áspera, eu me joguei em gol. O impacto resultante nos levou para o ar livre quando o galho que caiu colidiu com outro galho de árvore colossal e ambos se despedaçaram com o estrondo que fez a terra tremer. Boa e eu caímos no galho mais baixo em um emaranhado de galhos, a madeira abaixo de nós tremendo doentiamente, o ar cheio dos gritos de minha irmã. Reforçando o meu domínio sobre o esforço do éter para se libertar das restrições da armadura relíquia, eu pulei de pé e procurei por minha irmã, que não estava mais presa nas mandíbulas de Boa. Regis se manifestou e foi para o lado de Boa, imediatamente em guarda para qualquer criatura que pudesse ser atraída pelo barulho. Eli estava pendurada em uma corda visível de mana sob o galho quebrado em que eu estava, madeira lascada ainda chovendo ao seu redor. Bem abaixo dela, os dois galhos titânicos se chocaram contra o lago com força suficiente para abalar os alicerces das árvores dos Arrã e a céus. Eli não estava mais gritando. Ela estava respirando com dificuldade com o suor escorrendo pelo rosto em lençóis, todo o foco na mana que a sustentava. Abaixando-me, tentei agarrar a flecha a qual a corda estava conectada, que Eli havia atirado na lateral do galho quebrado, mas quando minha carne tocou a mana, todo o feitiço tremeu. Não! Eli gritou, pegando a corda de mana com firmeza em ambas as mãos e fechando os olhos em concentração. Eu, posso subir? Antes que eu pudesse responder, o movimento atraiu meu foco para as profundezas da floresta enquanto uma faixa preta se curvava em torno de uma árvore distante e disparava em direção a Eli. Três criaturas bizarras estavam agarradas às costas do raio celeste, tagarelando loucamente e brandindo estranhas armas orgânicas. Éter se fundiu em meu punho para formar uma espada, mas a energia saindo de se ouvir aumentou quando eu dividi minha atenção. Raios de fogo negro desciam de um galho mais alto. Dois queimaram nas costas do raio o céu, fazendo sua carne borbulhar e inchar, como uma crosta se formando. O terceiro atingiu uma das criaturas no peito e a lançou ao ar livre em direção às águas abaixo, ainda se agitando com os destroços dos galhos que caíam. Dando uma rápida olhada, Vika era pressionada contra o tronco de uma árvore vizinha, sua espada desembainhada, mas focada inteiramente em controlar os zangões. Chu estava encarando um segundo raio celeste enquanto a criatura girava acima. Atrás de mim, Bo gemia em desespero, dançando para frente e para trás enquanto olhava por cima da borda na direção em que ele estava rastejando de mãos dadas pela corda de mana. Regis de repente passou por mim e saltou do galho quebrado. Seu corpo inchou para fora, as chamas tornando-se irregulares, seu pelo como pontas afiadas e asas brotando de suas costas. Ele colidiu com o raio do céu, e a destruição saltou de suas mandíbulas e ele a rasgou no ar. Eu senti isso como dezenas de pernas afiadas, que corriam em fileiras ao longo da barriga do raio cel, cortando e cortando sua pele endurecida, mas apenas da mesma forma vagador atingiu o cérebro de Regis através da influência da destruição. Ele alcançou o ponto onde sua flecha de mana se projetava do galho quebrado e se prendeu na casca. Eu a agarrei pela parte de trás de sua armadura e a levantei facilmente em terra firme, ou pelo menos, ou mais próximo de terra firme que tínhamos. Ela não perdeu tempo em descartar seu feitiço e se proteger ao lado de Bo. Regis e os Kirai estavam caindo em direção ao lago centenas de metros abaixo. Uma das criaturas agarradas às suas costas estava lançando uma lança de três pontas em meu companheiro, cada impacto como a picada de uma abelha, mas a outra não era mais visível. Até um momento depois, quando ele escalou o lado do galho em que estávamos, dando-me a primeira boa olhada nele. Embora o manóide em seu torso e braços, uma cauda larga e plana coberta por placas entrelaçadas compunha sua metade inferior. Como a arraia-céu, na parte de baixo dessa cauda brotavam dezenas de pernas em forma de gancho que se agarravam facilmente à casca densa, deixando-a deslizar pela superfície da árvore como um cupim. As barbatanas cresceram como asas em suas costas, e todo o torso humanoide estava coberto por escamas muito finas. Agarrada em seus dedos com garras e membranas estava uma espada curta que tinosa do mesmo tom vermelho claro de suas escamas. Quatro olhos pequenos brilhavam acima de duas narinas fendidas em seu rosto achatado, e sua boca larga se abria em um rosnado, revelando fileiras de dentes pontiagudos. Uma flecha passou zunindo por mim, atingindo a criatura crustácea no peito. A flecha de mana ondulou para fora, desviou e então se dissipou, falhando em danificar-se um alvo. Reforçando o meu domínio sobre a armadura relíquia e se o vi dentro dela, dividi meu foco e enviei éter para meus músculos e articulações, reforçando não apenas minhas pernas e a parte inferior do corpo, mas também meus ombros, peito e braços. Se eu fosse rápido o suficiente, dei um passo à frente, utilizando a técnica burst-step para cruzar a distância entre mim e a criatura em um instante. Ao mesmo tempo, o éter subiu pela minha espinha e pelos meus ombros, desceu pelos meus braços e entrou nos meus antebraços, pulsos e nós dos dedos. Em cada músculo e articulação, o éter queimou em uma explosão perfeitamente cronometrada, cada um impulsionando meu golpe para frente com uma quantidade exponencialmente crescente de velocidade e força. A parte superior do corpo da minha criatura se desfez em um borrifo vermelho sangrento quando meu punho colidiu com seu externo. A parte inferior do corpo cambaleou para frente e para trás para respirar antes de cair do lado do galho e espiralar para longe. Apesar do meu melhor esforço, meu controle de ferro sobre o feitiço de Silvi escorregou. Pelo canto do olho, vi Eli e Bo gaguejando, e a flecha conjurada contra a corda do arco de Eli explodiu. Ela foi levantada do chão e jogada contra o lado de Bo. Eu corri para pegá-la antes que ela caísse. Ela estava tremendo e olhando para o braço em estado de choque. O arco anão havia se estilhaçado e um osso se projetava na pele de seu antebraço. Ele. Ela empurrou meu peito com a mão boa e deu um passo hesitante para longe. Dê-me dê um pouco de espaço para respirar, Art, mana envolveu seu antebraço antes de apertar como uma tala. Ele deu um grito agonizante e caiu contra Bo, tremendo da cabeça aos pés, e a mana criptou. Arranquei um pedaço de casca. Aqui, morda isso. Eu o segurei e ela o pegou entre os dentes. Bo rosnou e pressionou o nariz contra a bochecha dela. A luz dourada inundou, viajando para baixo em seu peito, e o tremor aliviou. A tala conjurada continuou a apertar, forçando o osso de volta para baixo da pele. Com o giro de seu braço, ela colocou os ossos quebrados de volta no lugar. Embora inchado e roxo, o fluxo constante de sangue diminuiu para um fio, retido pela mana. Ela enxugou as lágrimas com as costas do braço bom, depois lutou para ficar ereta. Algo que mamãe me mostrou, só por precaução. Agora vevamos, embora seu rosto estivesse pálido e coberto de suor, ela se endireitou. Não podemos perder mais tempo balançando a cabeça. Eu me virei, enrolando e desenrolando minha própria mão. Meu braço, dos nós dos dedos ao ombro, doía de dor. A técnica Burststrick parecia uma extensão natural do Burststep. Agora que meu físico azurã podia lidar com a tensão, mas eu tinha pouco tempo precioso para praticá-la. Ao contrário de um passo, onde toda a minha força de empurrão cuidadosamente executada caiu no chão e foi absorvida, um soco alimentado por tanta velocidade e precisão desferiu quase tanto impacto em mim quanto no meu alvo, causando uma série de micro, lágrimas e fraturas no meu braço. Cerrando meu punho, eu acompanhei a cura do meu corpo, consciente de cada músculo rompido e tendão tenso conforme eles se fundiam, desejando poder estender o mesmo poder para minha irmã e curar seu braço. Mas não havia tempo para me demorar em meus erros. Ele parou bruscamente enquanto subia com uma mão nas costas de Boio, olhando para os galhos acima. Eu ouvi o vento sobre as asas. E. Posso sentir o cheiro de outro. Não houve mais discussão antes de começarmos a nos mover novamente, correndo ao longo do galho com Chu na frente. Eli, com o braço amarrado e em uma tipóia e sua arma destruída, ficou nas costas de Boio, seu braço bom segurando-se o Vire. Caera correu entre Boio e Regis, metade de seu foco nos drones, zunindo pela folhagem ao nosso redor. Embora eu não pudesse sentir as assinaturas de mana do raio celeste, mantive Realmeat ativo, observando o movimento de mana e a terra em busca de qualquer sinal de perigo adicional. Antes mesmo de fazermos a transição para o próximo galho, o raio celeste em alta velocidade passou por cima, movendo-se na direção dos galhos caídos. Graças ao aviso de Eli e Caera, fomos capazes de mergulhar em um trecho mais espesso de folhas do tamanho de velas, deixando-as desaparecer atrás de nós. Mas quando saímos de seu esconderijo, outro apareceu, este com dois dos crustáceos mercriaturas montados em suas costas. Um estalou e gresnou, apontando sua lança de duas pontas em nossa direção. Soltei uma maldição frustrada. Vá, continue andando. Batendo a bola de sua arma na palma da mão, Shu correu para frente. Boio acelerou para igualá-lo, mas percebi que Caera estava lutando para dividir seu foco. Ela pareceu pensar por um momento, então pulou nas costas de Regis. Ele fez uma pausa apenas o suficiente para permitir que ela mesma se posicionasse, então disparou atrás dos outros. Em um instante, o raio celeste girou e desceu atrás de nós, mas não atacou. Em vez disso, liberou uma vibração subsônica como o dobre de finados do primeiro que encontramos. Empurrando o éter em meus ouvidos para amortecer o ruído, olhei ao redor, certo do que viria a seguir. Como eu esperava, outro raio celeste apareceu atrás do primeiro. Em seguida, um terceiro, inclinando-se bruscamente através de um emaranhado de galhos grossos à nossa direita. Há mais dois abaixo de nós, disse Caera, virando-se nas costas de Regis para me encarar. Cada um com um punhado dessas criaturas escamosas. Eles estão nos cercando. Considerando a velocidade dos raios celestes, não havia como despistá-los. Sendo este um ataque obviamente coordenado, no entanto, eu sabia que parar para combatê-lo poderia permitir que ainda mais inimigos nos encontrassem. Continue andando, eu ordenei depois de pensar um segundo. Se o vi, agora seria um ótimo momento para sair dessa, pensei, sem esperar uma resposta. De repente, um dos raios céu deu meia volta e pousou no galho trinta metros à nossa frente. Seus três cavaleiros se afastaram, depois se dividiram, rastejando pelas laterais e por baixo do próprio galho. Outro raio celeste pousou atrás de nós, e mais dois cavaleiros desmontaram, suas armas em punho, enquanto avançavam em nossa direção com dezenas de pernas afiadas como facas. Feixes negros de fogo espiritual marcaram o ar. Dois atingiram o raio celeste, fazendo com que a carne borbulhasse e estourasse. Os outros dois raios dispararam para a esquerda e para a direita, direcionados às mercriaturas que deslizavam ao longo da borda vertical do galho. Ao mesmo tempo, o raio branco brilhante disparou da palma da mão de Elire. Ele se curvou ao redor da borda externa do galho, seguido um instante depois por uma explosão concursiva que senti nas solas dos pés. Concentrei-me em Silvi, na armadura e no feitiço que cercava seu corpo. Manter o feitiço inconsciente de Silvi e sob controle era minha prioridade. Com Silvi totalmente centrada em minha consciência, utilizei apenas a periferia de meus pensamentos para conjurar uma lâmina etérica 12 metros atrás de mim e golpear descontroladamente com ela. O ataque foi desajeitado, balançando muito curto, e a mercriatura crustácea saltou para trás para evitá-lo. E mesmo aquele esforço fracassado causou um solavanco que fez Boa perder o equilíbrio e tropeçar, quase derrubando minha irmã ferida. Ainda assim, no segundo que nos comprou, a massa de cabeça redonda de Chu saiu voando. Ele atirou como um mício, e as fissuras na cabeça rugiram com chamas antes de rasgar carne e osso e quase partir o monstro ao meio. A nossa esquerda, uma mercriatura tingida de vermelho subiu correndo pela lateral do galho, suas muitas pernas pontiagudas agarrando-se facilmente a casca grossa. Faixas de fogo espiritual marcaram o ar como as próprias sombras dos raios conjurados de Eli, desequilibrando a mercriatura para que Regis terminasse com um golpe de chicote de sua cauda. Chu correu por cima do cadáver do raio celeste enquanto sua arma voltava para sua mão, e Boa e Regis mantiveram o ritmo enquanto continuávamos em seu rastro. — Abaixo de nós! — Eli gritou, apontando para a base de uma árvore vizinha. Movendo-se como cupins, dezenas de mercriaturas escalavam rapidamente a estrutura elevada. Eles se moveram tão rápido quanto fomos capazes de correr ao longo da superfície horizontal e parecia que pretendiam nos cortar. Examinei os galhos próximos através de uma saraivada de fogo mágico, procurando uma maneira de mudar o curso. Sem todo o meu arsenal de habilidades, não havia outro lugar para ir a não ser seguir em frente. Enquanto corríamos, procurei nas sombras de cada galho e raiz qualquer sinal de um portal de saída. Esta zona não era um espaço limitado como uma caverna, mas mais como a zona coberta de neve de 3-step, ou o deserto que Tassi e o destruímos. Em ambos os lugares, que pareciam se expandir para sempre, a própria zona me conduziu ao destino. Tínhamos seguido os galhos na direção mais natural, o que eu esperava significar, meus olhos se fixaram em algo, uma borda reta entre formas orgânicas toscas e sinuosas. Eu mal o havia notado, meio escondido dentro de um aglomerado de raízes emaranhadas no lago abaixo de nós. Ele confirmou minhas suspeitas imediatamente, seus brilhantes olhos castanhos focados na distância. É o portal.